Toque, toque meu bem Toque, toque, tá retalha O Tédio te pegou e você não aguenta mais É isso? Ha 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 Seus problemas acabaram Os bons tempos voltaram Olá, nós somos a banda Strawberry Grass Estamos aqui para te convidar para uma noite de muita Pesa Dia 12 de setembro no coletivo Banho Maria Você confere os shows da Banda 11 Osgar Bonas e quem mais Strawberry Grass Se liguem dia 12 de setembro às 19 horas Tetas no Rock E aí 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 E aí